Já que a gente está no flow da margarita, aqui agora eu vou fazer uma margarita de abacaxi com manjericão. Só que também na versão on the rocks. Eu acabei de falar para você no coquetel anterior que se você quiser para o seu convidado, você não precisa passar a borda no sal do copo todo. Então aqui eu vou fazer metade justamente para exemplificar isso. Então a gente vai aqui metade apenas do nosso copo, só medir mais ou menos aqui. E aí a gente passa o sal apenas nessa metade. Perceba que fica metade com sal e metade sem sal. Agora a gente vai começar o nosso coquetel, uma margarita de abacaxi com manjericão. Sendo assim a gente vai fazer ela na versão batida na coqueteleira. Vou colocar algumas fatias de abacaxi. Uma, duas, três fatias de abacaxi. Agora com um socador a gente vai amassar bem esse abacaxi. Lembrando que o abacaxi, além dele dar um toque cítrico, ele vai criar uma leve espuma na borda do nosso copo. Eu vou colocar algumas folhas de manjericão. Pode usar o manjericão tradicional, o mini manjericãozinho ou então de repente manjericão roxo. Coloquei aqui cerca de seis folhas de manjericão. Agora a gente vai colocar 60 ml de tequila. Tequila aqui já na versão ouro, na versão envelhecida. 30 ml de licor de laranja. 20 ml de suco de limão. Então, a gente vai adicionar o gelo. Vamos fechar. A gente já pode também colocar o gelo aqui no nosso copo baixo. Vamos travar a coqueteleira e vamos bater. Uma dica também, você sempre me viu provavelmente batendo o coquetel dessa forma aqui. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer agora batendo para o outro lado. Basicamente você vai conseguir imprimir mais força e mais velocidade. A ideia é fazer bastante espuma. Já gerou a espuma aqui. E agora a gente vai passar uma filtragem dupla para o nosso copo. Assim eu evito que qualquer pedacinho de manjericão que acabou se desfazendo, passe. Bata assim a sua coqueteleira, assim a espuma vai descer mais rápido. Olha que coisa maravilhosa. E como decoração, a gente vai colocar do lado oposto ao sal, um talinho de manjericão. Que vai representar o sabor que está aqui dentro e liberar o aroma delicioso para quem vai degustar. Dá uma olhadinha, um close nesse nosso coquetel.